Existe uma coisa no Google? Tem duas coisas. Tem uma que é a palavra-chave. A palavra-chave é a keyword, ok? Keyword. Então, você faz assim. Google, se alguém digitar a palavra, sei lá, é, pet shop, pet shop, eu quero que o meu anúncio apareça. Pet shop no bairro tal, clique agora para visitar. Beleza. Então, se alguém digitar pet shop, eu quero que o meu anúncio apareça. Beleza. E aí, você deu esse comando para o Google. Mas o Google, dependendo de como você deu esse comando, o Google vai entender o seguinte. Se alguém digitar a palavra coleira, eu vou mostrar o anúncio. Por quê? Porque coleira é vendido em pet shop, tem a ver. Se alguém digitar a palavra cachorro, eu vou também mostrar o anúncio. Por quê? Porque cachorro tem a ver com pet shop. Se alguém digitar a palavra, vamos botar aqui. Se alguém digitar a palavra banda, cachorro louco, eu vou mostrar o anúncio. Por quê? Não, porque tem cachorro aqui. Tem cachorro. Cachorro tem a ver com pet shop. Se alguém digitar a palavra fotos de gatos, o Google faz o quê? Cara, eu vou mostrar. Eu vou mostrar o anúncio. Por quê? Não, porque gato tem a ver com pet shop. Tem gato aqui. E por aí vai. Essas palavras todas aqui, não são as palavras-chave. São os termos de pesquisa. E um dos termos de pesquisa é pet shop. Se alguém digitar pet shop, seu anúncio vai aparecer também. Então, se está tendo muita impressão, mas pouco clique, provavelmente o Google está mostrando o seu anúncio para um monte de palavras que não têm a ver com o seu negócio. Só que quando a pessoa digita fotos de gatos e vê um anúncio falando pet shop, ela fala, não, eu não quero pet shop, eu quero foto de gato. E aí ela vai entrar no blog que tem foto de gato. Se alguém digita banda cachorro louco, aparece um anúncio pet shop, a pessoa fala, não, eu não quero pet shop, eu quero saber do próximo show da banda cachorro louco. E daí ela não vai clicar no seu anúncio. E daí você vai ter muita impressão, porque o teu anúncio está aparecendo para todos os termos de pesquisa, mas você vai ter pouco clique. Por quê? Simplesmente porque pouca gente está digitando a palavra-chave, frente à quantidade de pessoas que está digitando os termos de pesquisa. Entendeu? Legal. Onde que está o termo de pesquisa? Você vai lá no Google, então, digamos que aqui seja a tela do Google. Então, aqui tem um menu, aí aqui do lado tem campanha, anúncio, extensões, tem um monte de coisa. Aí em algum momento aqui tem palavra-chave. Você vai clicar aqui e aqui tem um submenu. Eu acho que é a segunda ou terceira, termos de pesquisa. E aí você vai clicar aqui e vão aparecer todas as palavras que acionaram o anúncio, que ativaram o anúncio, que o anúncio apareceu que a pessoa digitou. E daqui vai aparecer também a quantidade de cliques que teve e a quantidade de impressões que teve. O que está acontecendo? Você está tendo muita impressão, está tendo pouco clique, mas o problema é que você pode estar tendo clique. E esse clique está matando a sua verba. Ok? Dá uma olhada nisso, que isso aqui é muito comum, tá? O meu papel, eu tenho dois papéis aqui. Primeiro, fazer você ganhar mais dinheiro. Segundo, fazer você parar de perder dinheiro. Entendeu? Não é um só. Porque se você ganha dinheiro e continua perdendo, nunca vence, né? Não dá, nunca sobra, né? Porque quanto mais você gasta, quanto mais você ganha, mais você gasta. Então, o meu papel é fazer as duas coisas. Fazer você ganhar dinheiro e fazer você parar de perder dinheiro. Esse segundo ponto aqui eu considero até mais importante. Eu começo geralmente por aqui, tá? Para depois ir para fazer ganhar dinheiro. Porque se você para de perder dinheiro, você já passa a ter mais dinheiro. Você quer transformar a sua empresa numa máquina de vendas para clientes pagadores e qualificados? E não aquele monte de curiosos que fica ocupando o seu tempo e o tempo da sua equipe de vendas sem comprar nada? Eu vou dar um treinamento online e ao vivo de dois dias por um preço super em conta para você em que eu vou explicar passo a passo de como você transforma a sua empresa numa máquina de vendas para clientes pagadores e qualificados. Então, clica no botão e a gente se vê do outro lado.